No G1, quase 60% dos brasileiros sofreram algum tipo de golpe ao comprar alguma coisa na internet nos últimos 12 meses. São mais de 400 tentativas de golpe que acontecem a cada hora no Brasil e somente em 2022 foram 4,8 bilhões em prejuízo. Você tem noção disso, cara? Mas pô, Baroni, eu vi um vídeo seu, vi um produto que eu gostei, né? Como é que eu faço pra comprar com segurança na internet? É, meu amigo, a verdade é que tá cada vez mais difícil de acreditar no que você vê na internet, principalmente no Brasil. É, como vocês viram recentemente, eu fiz um vídeo alertando sobre os golpistas que tão se passando por mim e tão usando os meus vídeos pra literalmente roubar as pessoas. E depois desse vídeo eu recebi milhares de mensagens com novas denúncias de pessoas que tomaram golpes desses vagabundos. Isso me deixou muito, muito, muito... É, meu amigo, mas agora que eu fui ver eu descobri que o buraco no Brasil é muito mais embaixo. Mais da metade dos consumidores já sofreram algum tipo de golpe na internet. Tanto que dos mais de mil produtos que eu já testei nessa página, vários pareciam maravilhosos na propaganda, só que na prática eram uma porcaria. Hoje, infelizmente, você não consegue mais saber se a loja que você tá comprando é confiável, se o produto realmente vai chegar, se você tem algum respaldo, se tem alguma garantia, ou se é mais um pilantra verme vagabundo querendo te passar pra trás. E é por isso que não é de hoje que muita gente me pede pra criar uma loja minha vendendo somente os produtos que eu testo e aprovo aqui na página. Eu confesso que eu já pensei em criar uma loja online, só que eu sempre tive o pé atrás de ter que lidar com produto físico, logística, reembolso, burocracia. O meu negócio mesmo é gravar vídeo. Mas depois de ver toda essa palhaçada que acontece na internet e saber que isso vai continuar acontecendo se ninguém fizer nada, eu decidi criar uma loja minha online 100% segura, onde o meu nome tá na reta. Depois do último vídeo, vários fornecedores, distribuidores, mega empresários desse setor entraram em contato comigo pra fazer uma parceria e conseguir viabilizar uma loja onde a gente consiga oferecer todos os produtos testados e aprovados aqui na loja de forma 100% segura. Onde ou você recebe exatamente o produto que foi testado, que foi anunciado, ou você recebe o seu dinheiro de volta sem letrinha miúda, sem burocracia, sem nenhum empecilho e nenhum impedimento. Eu tô tão comprometido que eu falei pra eles que eu só entraria nessa com uma única condição, desde que parte dos lucros da loja sejam investidos na operação antipirataria pra encontrar, prender e colocar atrás das grades esses bandidos, vermes, pilantras, vagabundos que tão dando golpe nos outros na internet. A gente já começou a preparar tudo pra colocar essa loja no ar. Muito em breve eu vou revelar a data oficial de lançamento pra vocês. Então se prepara que vem muita coisa boa por aí. Aguardem!